Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiro a Deus por ter me dado a oportunidade de viver, conviver e poder escolher Tocantinópolis como minha casa, minha terra, minha nação. E não poderia deixar de agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do velhador Zulias, por tamanho honraria, porque o título de cidadão de qualquer cidade que seja, ainda mais uma cidade onde você tem como casa, onde você construiu família, onde você criou e gera emprego e renda, onde você tem dignidade, onde você tem respeito da população. Qualquer lugar que você seja. E para mim, Tocantinópolis, é fundamental receber esse título de título de cidadão de Tocantinópolis. Então, agradeço na pessoa do velhador Jorge Farias, esse título, essa honradinha. Muito obrigado. E queria aqui deixar um pouquinho da minha história. Como o doutor Renato falou, como o Pimentão falou, eu cheguei em Tocantinópolis há 34 anos, em 1º de janeiro de 1985, menino de 19 anos, fui acolhido de braços abertos, com diversas pessoas, formadoras de opinião, me dava o conselho, me excluía, tem assim, a dona Matilde, mãe do José Luiz Vargas, a dona Maria Jaquina, a dona Silvia Miranda, o senhor Raimundo Prachete e a dona Alcides. Então, essas pessoas foi que linearam a minha vida, me ajudaram muito com seus conceitos, com o Jornal. E muitos amigos, desde que cheguei, o doutor Medos, o doutor Renato Jacque, parabéns a todos vocês. Mais de quem ninguém merece esse título. Então, nessa cidade, eu gostaria de agradecer a minha esposa, que me ajudou a formar a minha família, que é uma família maravilhosa, consultando de três filhos, a Maiara, o Vinícius e o Iago. Estamos aqui todos, dentro dessa cidade, perficados, trabalhando, tentando trazer dignidade para muitas famílias do nosso entorno. Muito obrigado a todos.